Batatinha Batatinha Quando nasce Esparrama Pelo chão O brotinho Quando ama Põe a mão Põe a mão no coração Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci e fiquei sabida Não dou mais Não dou mais meu coração Batatinha Quando nasce Esparrama Pelo chão O brotinho Quando ama Põe a mão Põe a mão Põe a mão No coração Batatinha Quando nasce Esparrama Pelo chão O brotinho Quando ama Põe a mão Põe a mão No coração Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci e fiquei sabida Não dou mais Não dou mais Não dou mais meu coração Põe a mão Põe a mão Quando ama Põe a mão Põe a mão Põe a mão Põe a mão Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci e fiquei sabida Não, não mais, não mais meu coração Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Música Música Legenda por Sônia Ruberti